Anda! Anda! Ela irrita até o irmão dela, de 4 anos! Nossa, Fernanda, você está muito insuportável, sério. Você está ligada, né? Quando é seu amigo da outra escola, vem para a sua escola, né? É sério! Daí você chega em casa e... Warner! Muito obrigada, o que será? Sério, eu achei muito fofo, porque eu já abri esse presente, né? Mas peraí. Gente, olha o que eles fizeram de Lego, eu achei muito legal. Eu estou sentada assistindo um filminho com Batman, né? Suave. Robin, um mordomo aqui. E aqui é a Batgirl. Eu achei fantástico, sério. Eu amei. Muito obrigada, Warner. E obrigada, Lego. Esse daqui vai ser o filme do Batman pela Lego. Então vai ser tudo em Lego e a história do Batman. Achei demais. Vocês precisam conferir. Agora vamos para o segundo presente. Gente, eu ganhei uma bola de futebol americano. Go Packers. Também ganhei pompons de Riverdale. Gente, eu sempre quis... Sério, eu sempre quis pompons para ser uma lida de torcida. Quem sabe nesse carnaval. Muito obrigada, Warner. Então essa série vai estrear às 21h40 hoje na Warner. Uhul. Hoje já estudei, já mostrei meus recebidos. Depois cuidar de outros assuntos. Tipo, festa de 15. Gente, olhem o tamanho do açaí. Apenas... Boa tarde. Tchau, tchau.